Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu trouxe essa linda decoração do tema Relâmpago McQueen do filme Carros. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixe o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Aqui eu tenho um bolinho na forma 15x10, é um bolo de 1kg, 1,5kg, depende muito do recheio. Esse recheio aqui é um mousse de maracujá, já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e na descrição, tá bom? Pra quem quiser conferir, é um mousse super econômico e é feito bem rapidinho e o bolo fica super estruturado. A massa é a massa branca pão de ló também, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card e na descrição, tá bom? Fica uma massa super fofinha, então quem quiser conferir também vou deixar aqui. Bom, pra começar eu estou aqui já aplicando o chantilly em todo o meu bolinho, eu estou usando o amarelo da Fab, tá? Ficou um amarelo muito bonito. Vou aplicando o chantilly em todo o meu bolinho e agora o chantilly tinha acabado, só ficou esse restinho. Mas como esses bolinhos lisos sempre sobra bastante chantilly, então só com a espátula mesmo eu fui tirando aqui o excesso que fica nas laterais e já dando uma boa alisada, tá bom? Aí esse chantilly que eu estou tirando, eu já vou depositar na parte de cima pra mim poder usar. Porque também não compensa eu misturar mais chantilly, né? Tinger mais chantilly, sendo que sempre sobra. Vou preenchendo aqui na parte de cima, colocando mais chantilly, dando uma boa alisada, pra mim já vim com a minha outra espátula. Agora com a minha espátula alisadora eu vou passando aqui na lateral do bolinho, vou passando bem devagarzinho, tirando o excesso, limpando num pano bem úmido, tá bom? Sem segredo nenhum. E vou passar aqui quantas vezes for necessário, tá? Até que eu veja que já ficou sem bolinha nenhuma. Esse meu chantilly está bem hidratado, tá bom? Então se vocês quiserem que eu traga um vídeo ensinando pra vocês como eu faço pra hidratar o meu chantilly, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho trazendo o vídeo pra vocês. Nesses bolinhos lisos é essencial o chantilly estar bem hidratado. O bolinho fica pronto super rápido e é tudo bem mais fácil. Agora eu vou arrumar aqui a parte de cima nas quinas, tá bom? Eu vou tirando esse excesso, deixando as quinas bem retinhas e limpando a espátula num paninho úmido. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição, tá bom? Pra quem quiser acompanhar o meu trabalho. Lá tem bastante foto de bolinhos de inspirações e vão ser todos muito bem-vindos. Dei uma boa alisada, agora eu vou vir com a minha espátula e vou passar aqui em todo o bolinho. Vou passando bem devagarzinho, tá bom? Pra deixar essas marcações bem bonitinhas. Agora, aqui no bolinho eu vi que ficou aparecendo algumas partes do bolo. Então eu vou pegando o chantilly e vou aplicando nessas partes que eu vejo que está a amostra, tá bom? Pra mim passar a espátula, não tem segredo nenhum, tá bom? Quando tiver com algum buraquinho, mostrando o bolo, é só colocar mais chantilly e passar a espátula decorativa que vai ficar tudo bem perfeito. Também estou com um grupo no Facebook, então se você quiser participar do grupo, vai ser muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição, tá bom? É só clicar no link que vocês já vão direto pro Facebook e é só pedir pra participar lá, tá? Vamos deixar esse grupo bem bombado, cheio de pessoas. Vão ser todos muito bem-vindos. Já estou finalizando aqui a parte da espátula, eu só fui corrigindo aqui na onde eu vi que ficou com os buraquinhos, tá bom? Com as imperfeições aparecendo no bolo e fui passando a espátula. Como meu chantilly estava bem hidratado, bem lisinho, não tive problema algum. Agora, se o seu chantilly não estiver assim, bem hidratadinho, quanto mais tempo você demora, mais poroso ele vai ficando, tá bom? Por isso que é essencial hidratar. Agora, com a minha espátula, eu vou arrumando as esquinas aqui novamente e vou limpando num paninho bem úmido, tirando todo o excesso pra não levar nenhum excesso pra cima do bolo. Esse bolinho foi um modelo inspiração que a cliente me mandou. Então, agora eu vou usar o bico chuveirão, o bico 233 da Wilton. Esse tom de verde, eu usei o restinho desse amarelo que me sobrou dessa parte do bolinho. E eu acrescentei algumas gotas do turquesa e ficou esse verde bem chamativo. Eu gostei bastante desse tom que ficou no bolinho. Ficou muito parecido com o modelinho inspiração. Agora, aqui na parte de cima, eu vou usar o mesmo bico e o mesmo chantilly que eu usei aqui na parte de baixo. Eu vou fazendo aqui e vou deixar no meio um espacinho pra me acrescentar um outro negócio que também tinha na foto do modelo inspiração, tá bom? E se você gosta de vídeo de decorações de bolo, deixa aí o seu like, tá bom? Se você ainda não deixou, se inscreva aqui no canal, quem ainda não for inscrito. E lembra de ativar o sininho de notificações pra toda vez que eu postar o vídeo, já chegar aí pra vocês, tá bom? Assim que for postado. Pronto, essa parte já está finalizada. Agora, eu vou colocar aqui nessa parte do meio, granulado, tá bom? No modelinho inspiração, tinha granulado. Daria pra colocar também paçoca, né? Pra ser como se fosse areinha. Mas, como no modelinho tinha, na foto tava granulado, então eu coloquei o granulado mesmo. E eu gostei bastante do resultado. E assim ficou o resultado do bolinho sem o tupper. Agora eu já vou aplicar aqui o tupper. Se você ainda não sabe fazer o tupper, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, tá bom? Como você pode fazer o tupper pelo celular mesmo. É super facinho de aprender, tá bom? E vale super a pena. Então, se você ainda não sabe, corre lá, assiste o vídeo todo, que vai valer super a pena. Eu mesma faço os meus e fica super lindo, super combinando. Esse tupper ficou igualzinho o modelinho inspiração, então eu gostei bastante. Achei que esse bolo ficou muito lindo. E assim ficou o resultado do bolinho. Eu amei demais. Espero muito que vocês tenham gostado desse modelinho inspiração. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, tá bom? O like, porque é muito importante aqui para o canal. Se inscreva aqui, quem ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações, para toda vez que eu já postar o vídeo, já chegar aí no seu celular, tá bom? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse bolinho, o que vocês acharam do tupper, tá bom? Eu vou gostar muito de saber. Também quero agradecer pelos novos inscritos aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.